Bom dia! Laudes Domingo, sexta semana do tempo pascal, segunda semana do saltério. Para mais momentos de oração como este, inscreva-se no canal. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia! O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia! Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rostido que nos salva. A seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria. O celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem nos fez a terra firme e suas mãos amodelaram. Vinde, adoremos e prestaremos-nos com o terra e atuilemos ante Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossas pés me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, aleluia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo o que pode contra mim, o ser humano. O Senhor está comigo, ao meu auxílio, e de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo. Alguns pagãos me rodearam, todos eles, mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado, todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é a minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressonho pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou as mãos da morte. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvisteis e vos tornasteis para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e neles o temos. Ó Senhor, dá-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dá-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus atos vai entrando. Desta casa do Senhor, vos bendizemos, que o Senhor e o nosso Deus nos ilumine. Empunhai ramos nas mãos, formai cortejo, aproximai-vos do altar até bem perto. Vós, sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós, sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterno e a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Aleluia. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor eternamente. Aleluia. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor eternamente. Aleluia. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugio a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins e os assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor glorificai-o. A ele louvor, honra e glória eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor eternamente. Aleluia. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor eternamente. Aleluia. Adorai a Deus sentado no seu trono e aclamai-o com amém, com aleluia. Adorai a Deus sentado no seu trono e aclamai-o com amém, com aleluia. Louvai-o, Senhor Deus, no santuário. Louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta. Louvai-o com a harpa e com a cítra. Louvai-o com a dança e com o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-os com o símbolo de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira. Tudo cante o louvores do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adorai a Deus sentado no seu trono e aclamai-o com amém, com aleluia. Adorai a Deus sentado no seu trono e aclamai-o com amém, com aleluia. Início da primeira carta de São João. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, tocaram a palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos, e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão convosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. A mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta. Deus é luz e em Ele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, que andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Mas se andamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Seu Filho, Jesus, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos. E a verdade não está dentro de nós. Se reconhecermos nossos pecados, Então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dEle um mentiroso e Sua Palavra não está dentro de nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vida revelou-se e nós vimos e anunciamos, a vida eterna anunciamos. Que estava com o Pai e a nós se revelou. Aleluia. Sabemos também que o Filho de Deus já veio entre nós. É este o Deus verdadeiro. Esta é a vida eterna. Que estava com o Pai e a nós se revelou. Aleluia. Dos comentários sobre a Segunda Carta aos Coríntios, de São Cirilo de Alexandria, Bispo. Os que possuem o penhor do Espírito e vivem na esperança da ressurreição, como se já possuíssem aquilo que esperam, podem dizer que desde agora não reconhecem a ninguém segundo a carne, pois somos todos espirituais e isentos da corrupção da carne. Com efeito, desde que brilhou para nós a luz do unigênito de Deus, fomos transformados no próprio verbo que dá vida a todas as coisas. E assim, como nos sentíamos acorrentados pelos laços da morte quando reinava o pecado, agora ficamos livres da corrupção ao chegar à justiça de Cristo. Por conseguinte, doravante ninguém vive mais sob o domínio da carne. Isto é, sujeito à fraqueza carnal. A ela, com certeza, entre outras coisas, deve ser atribuída à corrupção. Neste sentido, afirma o apóstolo Paulo, Se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim, como se quisesse dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós, sujeitando-se à morte segundo a carne para a salvação de todos. Foi deste modo que o conhecemos. Todavia, desde este momento, já não é mais assim que o reconhecemos. É verdade que Ele conserva a sua carne, pois ressuscitou no terceiro dia e vive no céu à direita do Pai, mas a sua existência é superior à vida da carne. Tendo morrido uma vez, Cristo não morre mais, a morte já não tem poder sobre Ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Então, se Ele se apresentou diante de nós como modelo de vida, é absolutamente necessário que também nós, seguindo seus passos, façamos parte daqueles que não vivem mais na carne, mas acima da carne. É o que diz o grande Paulo com toda razão. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Fomos justificados pela fé em Cristo e terminou o domínio da maldade. Uma vez que Ele ressuscitou por nossa causa, calcando aos pés o poder da morte, nós conhecemos aquele que por sua própria natureza é o verdadeiro Deus. É a Ele que prestamos culto em espírito e verdade por intermédio de Seu Filho que distribui sobre o mundo as bênçãos divinas do Pai. Por esse motivo, São Paulo diz com muita sabedoria, tudo vem de Deus que por Cristo nos reconciliou consigo. Realmente, o mistério da encarnação e a renovação, o que a ela deu origem, não se realizaram sem a vontade do Pai. É por Cristo que temos acesso ao Pai, como Ele próprio afirma. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Portanto, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Gloriamos-nos em Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Pois por Ele recebemos a reconciliação. Aleluia! Foi do agrado de Deus, Pai, que a plenitude habitasse em seu Cristo plenamente, aprouve-lhe também, por meio de Jesus, reconciliar consigo mesmo as coisas todas do universo. Pois por Ele recebemos a reconciliação. Aleluia! Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos, e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dEle. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Tende piedade de nós, Cristo, filho de Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Tende piedade de nós, Cristo, filho de Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Vós que dos mortos ressurgistes. Aleluia! Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tende piedade de nós, Cristo, filho de Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Do Evangelho de João Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu verei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não vos deixo como órfãos, eu irei, mas voltarei, e o vosso coração haverá de se alegrar. Aleluia. Não vos deixo como órfãos, eu irei, mas voltarei, e o vosso coração haverá de se alegrar. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi e seu servidor. Como falaram pela boca dos seus santos, os profetas de os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e juramento a Abraão, que concedemos que liberta os inimigos, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, o menino, pois irás andar na frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não vos deixo como órfãos, eu irei, mas voltarei, e o vosso coração haverá de se alegrar. Aleluia! Não vos deixo como órfãos, eu irei, mas voltarei, e o vosso coração haverá de se alegrar. Aleluia! Invoquemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, e digamos com alegria, iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Pai Santo, que fizestes, vosso amado Filho Jesus, passar das trevas da morte para a luz da glória, dai-nos chegar um dia à luz admirável do vosso reino eterno. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Vós, que nos salvastes pela fé, fazei-nos viver hoje fielmente segundo as promessas do nosso batismo. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Vós, que nos mandastes buscar sempre as coisas do alto, onde Cristo está sentado à vossa direita, livrai-nos da sedução do pecado. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Fazei que a nossa vida escondida em vós com Cristo brilhe no mundo, para anunciar a todos os novos céus e a nova terra. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Por Benjamim e por todos os doentes hospitalizados, pela saúde de Balbuína, Lisboa, Moreira e Família, e por João Ribeiro, que se encontra gravemente o enfermo. Por Luiz Eduardo, por Padre Raul e seus responsáveis, pelo Padre Omar, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cristo ressuscitou. Perdemos. Ressuscitou. Ó Deus Todo-Poderoso, dá-nos celebrar com fervor estes dias do júbilo em honra do Cristo ressuscitado. Para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.